Música Fala galera, beleza? Nick Gamer na área, sejam bem vindos aí a mais um vídeo manos Mais um vídeo de GTA V E mais um vídeo de mods Galera, hoje vim trazer aqui um vídeo muito bom pra vocês mesmo Eu já fiz aí no canal o vídeo de como adicionar pads e skins no método Replace E hoje eu vou estar trazendo aqui o método Add The On, beleza? Então o que isso quer dizer? Quer dizer que vocês vão poder adicionar aí pads e skins Sem precisar aí modificar algum arquivo no jogo Sem precisar substituir aí algum personagem do jogo Então galera, vou fazer esse vídeo aqui muito bem explicado Já se inscreve aí no canal se você ainda não é inscrito manos Ativa o sininho também que aí você vai receber todos os vídeos de mods Tô postando aí diariamente vídeos de mods, vídeos de GTA V Garanto que vocês vão gostar Já deixa o like também que esse vídeo aí vai te ajudar A como instalar pads aí e as suas skins favoritas, beleza? E me segue lá no Instagram também manos Que você vai ficar por dentro aí das novidades do canal Sem mais enrolações manos, vocês vão precisar das seguintes coisas para fazer esse processo todo Você vai precisar aí do Add The On Pads Vai precisar aí do Script Hook 5 Vai precisar aí do Script Hook 5.net Vai precisar aí do Native E vai precisar aí escolher uma skin de sua preferência Eu escolhi essa daqui É... nem sei ler esse nome aqui direito Deve ser em japonês, sei lá Mission Work, alguma coisa assim Enfim galera, mas tem vários mods aqui Eu aconselho vocês escolherem um mod que vocês curtam E aí façam o procedimento igual Ou se você gostar dessa skin pode instalar essa aqui mesmo Então se vocês quiserem vocês baixam aqui um por um desses arquivos né Ou então eu já vou deixar aqui também manos Uma pastinha para download com todos os arquivos que vocês precisam Inclusive essa skin que eu escolhi, beleza? Ah galera, assiste o tutorial inteiro manos Não fica pulando muito É... volta se você tiver dúvida Porque aí senão vocês não conseguem instalar Dá erro e tal Tenta assistir o tutorial inteiro E para você realmente entender como faz Porque se você esquecer qualquer coisinha aqui no tutorial Realmente ele não vai dar certo galera, beleza? Então vamos lá manos Sem mais enrolações aqui Vai na Steam manos Vai aqui em biblioteca Vai em GTA 5 Botão direito do mouse Propriedades Arquivos locais Navegar pelos arquivos locais Estamos aqui no diretório do seu jogo E agora vamos começar aqui manos Pelo scripthook5.net Pega todos esses arquivos aqui E joga para dentro da sua pasta do jogo O meu vai aparecer para substituir Porque eu já tinha tudo isso aqui instalado Estava testando aí para vocês Agora vai ser o scripthook5 Você vai clicar aqui na pasta bin Vai dar um control Ou vai jogar um por vez Mas dá um control que é melhor né? E seleciona esses dois arquivos aqui Joga também para dentro da pasta do seu jogo Galera, é muito importante que você jogue aqui Não dentro de nenhuma pasta, tá? Tem que jogar aqui Agora nós precisamos aí do release Que é o native né? E agora galera Você vai pegar esse arquivo aqui O native E vai jogar dentro da pasta do seu jogo também E vai jogar aí o native também Dentro da sua pasta scripts Feito Agora vamos instalar aí o addon on pads Galera, vamos começar aqui pelo scripts Você vai pegar esse arquivo aqui Pad selector Dentro dessa pastinha scripts aqui E vai jogar o pad selector Para dentro da sua pasta scripts do GTA 5 Ou seja, ele tem que ficar aqui dentro Manos Agora galera Vamos instalar aqui Esse arquivo aqui do DLC Packs Então você vai clicar aqui Essa pastinha aqui addon pads Você vai jogar dentro do seguinte caminho Você vai aqui em update Vai em x64 Vai em DLC Packs E simplesmente vai jogar aqui para dentro Do seu diretório Lembrando galera Não joga para dentro de nenhuma pasta dessas aqui Joga ele aqui para dentro, entendeu? Tipo, tenta jogar ele aqui ó Tipo, sem selecionar nenhuma pasta Entendeu? Tomem bastante cuidado com isso E agora galera A gente precisa voltar aqui né Para a pasta inicial do GTA 5 Aqui onde estão todos esses arquivos A gente precisa pegar esses dois arquivos aqui E jogar para dentro dessa pasta do GTA 5 também Agora a única coisa que a gente precisa fazer aí É ir aqui no Redmi Aqui no Redmi Você vai encontrar a seguinte linha Essa linha aqui A gente vai precisar copiar essa linha aqui Vai precisar entrar agora galera No Open For E colar essa linha lá no DLC List Pronto galera Entramos aqui no Open For Aqui no Open For Você vai clicar em Edit Mod Vai clicar em Sim Sempre deixa ligado o Edit Mod Vê em Tools também Confere aqui no Waze Manager Se está tudo instalado Os plugins aqui mano Agora nós vamos no seguinte caminho Em Update Update RPF Column Data E vamos procurar aqui pelo DLC List Que está aqui Clica com o botão direito Vai em Edit Vai aqui para o final galera Aqui na última linha Na última linha aqui do DLC List Você dá um Ctrl V aí Ou cola A linha de código que vocês tinham copiado lá no site do Redmi Que é essa daqui DLC Packs ADD1 Pads Beleza Dá um Save E fechou mano Está instalado aqui o ADD1 Pads Agora eu vou mostrar para vocês como instala a skin galera Então mano A skin que eu escolhi aqui Ela vem esses quatro arquivos Eu já vou explicar uma coisa para vocês daqui a pouco também mano Que vocês precisam saber aí sobre essa questão de arquivos Então manos Aqui ainda no Open For A gente vai em Update Vai em X64 DLC Packs ADD1 Pads DLC.rpf Pads.rpf Vai ter todos esses arquivos aqui mano Que são arquivos meio que exemplos Você pode excluir eles mano Não precisa desses arquivos São arquivos aí que já vem com mod Eu vou excluir porque eu não vou usar E galera O pad que você baixar aí Ou até mesmo o pad que eu deixei aqui como exemplo Você vai clicar nele né Vai entrar aqui nos arquivos E você vai precisar aí Copiar esses quatro arquivos aqui E jogar aqui para dentro Arrasta aqui para dentro da sua pasta Do ADD1 Pads aí Pronto galera Esse mod está instalado Existem dois tipos de mods O processo é o mesmo A única coisa que vai mudar É daqui para frente um pouquinho Existem esses mods aqui galera Que eles podem ser instalados Tanto como o Replace Como o ADD1 mano Então se você usar o método Replace Que eu tenho aí no canal também Para instalar esse tipo de mod aqui Também dá certo E tem também os outros tipos de mods Que ele vem uma pasta e um arquivo Ou uma pasta e dois arquivos Então eles são diferentes Mas o método de instalar é o mesmo A única coisa que muda Eu vou mostrar para vocês daqui a pouco Que é lá no ADD1 Pads Eu posso trazer esse tipo de mod aqui também Como instalar ele É que eu não tive tempo de achar nenhum ainda aí Mas eu acho que num próximo vídeo Eu posso estar trazendo O outro tipo de mod também É praticamente a mesma coisa Mas tem algumas diferenças Beleza? Enfim galera Agora você vai entrar aqui E vai clicar aqui para copiar Você vai copiar aqui Depois do ponto Olha Aqui depois do ponto Você dá um CTRL C aí Ou até mesmo copia Pronto Você precisa copiar esse nome aqui Certinho galera Depois do ponto aqui Até o final Beleza? Já pode fechar aqui A página do mod Você também já pode fechar aqui Seu Open For E agora o que a gente precisa fazer É ir aqui no diretório Do nosso GTA V Onde está instalado aqui O ADD1 Pads E aqui no ADD1 Pads Você vai clicar com o botão direito do mouse E vai clicar em Executar como administrador Tem que executar como administrador Senão ele não vai funcionar Beleza? E aqui galera Na página do programa Você vai aqui em Pads Vai em New Pad Aqui no Model Name Você vai colar o nome Que eu falei pra vocês copiarem lá Dá um CTRL V Ou cola Em Pad Type É o tipo do Pad Se ele é masculino ou feminino Se ele for masculino Você coloca em Male Se ele for feminino Você coloca esse aqui de baixo Beleza? O meu é feminino Então eu vou colocar esse de baixo E aqui em Is Streamed Você vai colocar falso Agora eu vou explicar pra vocês A diferença que eu tinha falado pra vocês Lá atrás A única diferença do mod Que vem com a pastinha E com os arquivos E do mod que vem só os 4 arquivos É nessa parte aqui galera Quando ele vem com os 4 arquivos Ele é um mod falso Ele é um Pad falso Quando ele tem uma pasta Galera Sempre lembre disso Se ele tiver uma pasta Ele é verdadeiro Se ele não tiver pasta Ele é falso Então galera Como vocês ainda devem lembrar O nosso só tinha 4 arquivos Então ele não tem uma pasta Ele é um Pad falso Beleza? E fechou mano Aqui agora você clica em Add Pad E aqui galera Você vai selecionar o seu Pad né E vai clicar aqui em Reboot Pra salvar aí né As modificações do seu Pad Ele vai dar uma mensagem aí De save De sucesso Você dá um ok E pronto mano Pad instalado No método ADD1 aí Sem muito segredo Simples Fácil Rápido Então vamos agora lá pro GTA V E eu já volto com vocês Pra mostrar pra vocês Como realmente está funcionando Beleza? E manos Já estou aqui no GTA V E agora aí Pra ativar o menu aí Do seu mod aí Do ADD1 Pads Você clica aí a tecla L No seu teclado Só pressionar L Ele vai abrir aí o Pad Selector E aí você clica Enter No ADD1 Pads E aqui vai estar aí O Pad que você adicionou No seu jogo O meu no caso Foi esse daqui Eu clico Enter Aqui em cima do Pad E como vocês podem ver aí Pad funcionando perfeitamente Galera Sem nenhum erro Sem nenhum bug aí Sem nenhum lag É só questão de vocês Prestarem bastante atenção aí Em como instalar Que vai dar tudo certo galera Assim como está dando certo Aqui pra mim Beleza? Enfim galera Se divirta aí Escolha o Pad Que você quer instalar Seja um super herói Seja uma skin feminina Seja uma skin aí De LOL De qualquer outro jogo aí Que vocês quiserem Manos Se divirtam aí galera Tem muitos mods aí Pra vocês baixarem E instalarem Se você gostou desse vídeo Não se esqueça De se inscrever no canal Ativar o sininho aí Pra não perder nenhum vídeo De mod aqui mano Deixa seu comentário aí embaixo também Dizendo o que você achou Desse vídeo E o que mais você quer ver Aqui no canal Também deixa seu like aí Pra mim saber Que você tá gostando Desse tipo de conteúdo Muito obrigado mesmo Pela audiência de vocês Muito obrigado Por quem assistiu até aqui Manos Vocês são foda demais É isso aí Falou Até o próximo vídeo Fui 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 Tchau.